Foi uma festa bonita, uma festa onde os partidos puderam se organizar, filiarem os seus componentes para assim habilitarem-se a participar do pleito eleitoral. E com certeza, muita gente hoje fez a festa dos seus partidos. Partido Rede, PDT e também o Progressistas, que hoje também está lançando o nome do pré-candidato a prefeito, o atual prefeito, Marcelo Costa. A festa foi boa, a festa foi de bom tamanho. Boa noite, Batista, boa noite. A TV Grande Rede, a todos que nos assistem. Olha, hoje é um momento de comemoração dupla. Primeiro por essa grande festa e depois pelo meu aniversário, que é hoje dia 23 de março. Batista, hoje aqui nós tivemos o maior número de filiados aos partidos. Progressista, ao Partido Rede e ao Partido PDT e ao Partido PSD. É hoje que houve as filiações, haverá até o dia 5 de abril e homologações será de julho a agosto, quando realmente vai haver a convenção, o registro das candidaturas. É preciso, para concorrer a um cargo, estar afiliado a um partido. E foi nessa noite, de 23 de março de 2024, que nós celebramos uma das maiores festas já vistas por Valença. Aonde um ato político de filiação partidária lota um clube do tamanho do Crovato. Não é isso, vice-prefeito? Na história de Valença é uma manifestação para parabenizar duplamente o aniversário do prefeito e a ação da gestão dele. E talvez reafirmando o apoio na filiação, se tornando um soldado para a guerra que for preciso, em outubro eleger e reeleger você como prefeito. Hoje eu me ponho também como pré-candidato à minha reeleição, é o que a lei me permite. E hoje eu me coloco também a pré-candidato para a reeleição, para a eleição que haverá em outubro de 2024. Juntamente com também o vice-prefeito, que se coloca à disposição como candidato, pré-candidato, pré-candidato a vice-prefeito na nossa chapa, ao qual fomos eleitos em 2020. E se Deus nos abençoar e permitir, nós estamos de novo na pré-campanha, como pré-candidatos. E aí vamos percorrer a cada casa dos valencianos, a cada rua. Vamos percorrer, vamos ouvir para trazer soluções. É claro, Batista e Sérgio, não dá. A gente passa muito rápido. Nós adquirimos muitos problemas nos primeiros anos de gestão e é preciso mais tempo para que a gente consiga resolver parte da infraestrutura valenciana. Pode ser uma cidade grande, uma cidade que está em crescimento. Então é preciso estar filiado essa noite. É isso aqui, é um ato de filiação para podermos caminhar, visitar as famílias, olhar os problemas existentes, seja da cidade, seja da zona rural. E somente em outubro a agosto que haverá a grande homologação. É a grande convenção aonde serão escolhidos os nomes e vamos o cartório registrar. Então eu quero agradecer, Batista, a cada um que esteve aqui presente nessa noite. Perfeito. Pela qualidade do ato hoje, das filiações, qual a expectativa? O senhor já tem uma bancada superior na Câmara Municipal. Qual a expectativa em termos de eleição? É muito cedo para falar, tem muita coisa para acontecer ainda. Mas qual a expectativa pela condição que foi feita hoje dos partidos em se fortalecer nessas candidaturas? Olha, Batista, é muito importante essa noite para a gente ter uma base, um parâmetro. Hoje nós temos aqui uma coligação com quatro partidos. É de verdade, Batista, e é muito bom lembrar que em 2020 eu enfrentei muitas dificuldades. E hoje, com a benção de Deus, com tantos esses homens de bens que me ajudam, mulheres, secretários, vereadores, eu não tenho 10% dos problemas que já existiram. Eu me sinto um homem presenteado, um homem honrado, com a benção e a proteção de Deus. Se você ver, durante hoje o dia, na minha casa, os apoios que recebi, o abraço por ser meu aniversário e, portanto, me dedicar a essa administração, a essa gestão, ao lado do vice-prefeito Rubens. Nós somos um compromisso com Valença. Nós trabalhamos por uma Valença cada vez melhor, cada vez maior, e que todos os homens de bens dessa cidade sintam-se seguros. Nós temos metas, nós viemos fazendo por Valença. É claro que não dá para fazer tudo, então curta o tempo, mas a vontade é muito grande, do vice-prefeito também, e a população tem nos apoiado. É isso, Batista, é isso aqui hoje que você vê. Nós não estamos, estamos em tempo que o cidadão sai de sua casa para ir a atos políticos mais, porque está desacreditado. Mas o nosso grupo, com a benção de Deus, com nossa simplicidade, com a educação com o povo, foi possível, nessa noite, dar um verdadeiro exemplo de confiança que a população tem nessa dupla Marcelo Costa e Rubens Alencar, na frente da administração de Valença. Hoje, sim, foi uma verdadeira aclamação, os agradecimentos. Não sei se por ser meu aniversário, mas o público hoje, os cidadãos, as cidadãs, homens e mulheres de bens dessa cidade, me deram um presente. Me deram um presente, porque, como disse o vice-prefeito, há uns 15 dias atrás, nós conversando, que as pessoas não saem mais de suas casas para escutar político, por tão descrença, em tantos políticos que já fizeram compromisso e não cumpriram. Mas hoje não. Hoje nós tivemos ao inverso. O inverso foi a população comparecer e vir me dar esse presente. Eu acho que é por conta do aniversário. Então assim, meus amigos, eu quero encerrar a nossa fala aqui com mais profundo respeito e minhas gratidões a Deus por ser meu maior protetor, me dar saúde. e minha maior gratidão é para meu Deus e ao povo valenciano. Eu quero também desejar minhas gratidões a cada um, homem e mulher dessa cidade, minhas eternas gratidões e assim eu encerro minhas palavras. Obrigado, meu Deus. Que Deus dê saúde e paz a todos os irmãos valencianos. Meu muito obrigado e uma boa noite a todos. Obrigado, meu Deus.